Os troféus são os símbolos das vitórias. Primeiro lugar no feminino e terceiro lugar no masculino. Conquistas da última semana nos Jogos Escolares do Paraná, disputados em Campo Morão. Eles vão se somar às conquistas anteriores. Vitorina é tricampeão dos Jogos no feminino. A equipe que chegou a três finais e venceu uma foi composta de dez atletas. Meu nome é Emilia Vitória Gobatibes e eu estou há quatro anos no Taekwondo. Eu sou Brenda Colete Bosa e eu estou, acho que faz uns três anos que eu estou no Taekwondo. Meu nome é Ana Beatriz Pereu e eu estou há sete anos no Taekwondo. Eu sou Pablo de Freitas Lima e estou há dois anos no Taekwondo. Meu nome é Maria Vitória Dendrada Lamino e eu estou há dois anos e meio no Taekwondo. Meu nome é Caô Eduardo e eu estou há três anos no Taekwondo. Meu nome é Pedro Henrique Rufato e eu treino há três anos no Taekwondo. Eu sou Giovana Gabrieli Kroll e faço Taekwondo há quatro anos. Meu nome é Artur Rodrigo Fogaça da Silva e eu estou há quatro anos no Taekwondo. Eu sou a Nicole Carolina de Góes e eu estou há um ano e meio fazendo Taekwondo. A Emilia trouxe duas medalhas e por sua atuação o município conquistou o título. Foi uma experiência incrível. Eu estava bem confiante, até porque é meu último dos colares, então eu fui com vontade e com vontade de ganhar. E tudo deu certo, né? Vim com duas medalhas de ouro, de luta e de ponsê. Professora Rafael celebra com a equipe as conquistas. Para a gente que é uma equipe de cinco anos, né? Teve o Taekwondo antes aqui, mas a nossa equipe, a Salles Taekwondo Team, tem cinco anos, dois de pandemia. Mostra que a gente está no caminho certo, né? Agora a Emilia tem a responsabilidade de representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros em Recife. A expectativa está alta e estou confiante, estou confiante. Vai representar bem o Paraná? Vou, com certeza. É claro que para esses atletas, ganhar troféus, medalhas, vencer campeonatos, ser uma atleta profissional faz parte da intenção da atividade. Mas muito mais que isso, o Taekwondo traz para eles a formação de um carácter para viver numa sociedade com mais equilíbrio e justiça. Ajuda no controle mental, ao respeitar os outros. O Taekwondo ajuda em muita coisa pessoalmente, na mentalidade e é isso. Você acha que no futuro você vai ser um cidadão consciente, equilibrado? Espero que sim. É bom, por causa que a gente não fica parado, né? Tem um exercício físico fazendo, além da mentalidade, tudo o que a gente aprende por aqui. Faz quatro anos que eu estou no Taekwondo e desde aí eu tenho umas amizades incríveis que eu consegui me conectar com eles. Foi muito bom. A Ana Beatriz gosta tanto que o Taekwondo ajudou a definir a profissão e auxiliar o esporte. Eu quero fazer nutrição para continuar no Taekwondo. Para quando não poder mais competir, continuar ajudando na academia como nutricionista. Treino, muito treino e disciplina. Prova que nada vem de graça na vida das pessoas. Desde cedo os atletas aprendem essa verdade. A vitória só vem com preparo e empenho. Algo fundamental para a vida. A gente trabalha em cima dos princípios do Taekwondo, né? Que seja autocontrole, respeito, né? Ajudar o próximo. Então é muita coisa e a gente vê a diferença desde a organização aqui em casa, em escola e a gente cobra bastante, né? Então eles têm que demonstrar isso, senão tem as penalidades também. Essa imagem, a celebração da vitória, só foi possível porque a Emily treina muito. multi-解 waffle. Segunda, vencer o pecado. Aurança A A A A A A D